Bárbara, você chegou agora? Você sabe que oração? Onde é que você esteve? Bárbara, não precisa ser uma conversa muito séria. Vovô, por favor, vovô. Olha, eu não sou nenhum imbecil, Bárbara. Eu sei perfeitamente o que está se passando. Vovô, olha, cuidado com a sua saúde, hein. Eu tomo muito cuidado com a minha saúde, mas parece que você é que quer me ver doente. Eu não. Não, Bárbara, você percebe o que você está fazendo? Eu vou deitar. Boa noite. Você está esperando algum telefonema? Não. Que toque foi esse? Alguém querendo dizer que me ama. Bárbara, você está me desafiando, Bárbara. Você está me desafiando. Bárbara, se você destruir o casamento de Gilda e Severo, eu juro, eu te deserto. Oh, meu Deus. Você está brincando com uma coisa muito séria, Bárbara. Faça suas malas, vá para Paris. Ou então, não me considere mais seu avô. Boa noite. Oh, Sid. E aí? Ah, rapaz, está tudo muito complicado, né? E a culpa é a minha, né, Severo? Não, não, não. Sid, um dia tinha que acontecer. Boa noite, Alain. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigado. Felicidades. Obrigado. E agora, Severo? Como é que vai ficar? Eu não sei. O problema, Sidney, é que... O que complica aí é que tem a campanha eleitoral, né? Pois é, todo o seu patrimônio. Está tudo nas mãos da Gilda. É, é verdade. Tudo nas mãos da Gilda. Mas, Sidney, eu estou com vontade de dar uma guinada na minha vida, sabe? Estou com vontade de fazer uma coisa que eu nunca tive coragem de fazer na vida toda. Enfrentar a Gilda. Claro, claro que isso vai significar prejuízo, perda de dinheiro. Mas, em compensação, eu acho que eu vou ganhar, rapaz, tantas coisas bonitas. Vai ser uma coisa... Eu vou tentar dormir. Ok. Estão precisando de qualquer coisa, eu estou aos olhos, tá? Tá. Obrigado. Um abraço. Ah, Sidney, se a Bárbara quiser saber onde é que eu estou, você diga que eu estou lá na fazenda. Que amanhã eu vou tentar falar com ela. Mas que eu vou ter um dia muito complicado. Pode deixar. Tchau. Ah, doutor Gil. Doutor Severo. Como vai? Bem, bem, bem. Está indo tudo muito bem. Estou acompanhando de perto a campanha do seu filho. Está ótimo. Muito bem mesmo. Eu tenho acompanhado muito bem. Está tudo muito bem. Agora, dá licença, mas é que eu tenho que... Porque eu... Com licença. Teu beijo por um queijo. Meu queijo por um beijo. Quem beija não come. Quem comer não beija. Vai para a campanha, filha. Estou morta de sono. Vai. Só mais um pouquinho que o papai está morrendo de saudade dele. Está bem. Quer ele só para você? A gente vai se ver sempre. Posso ir na fazenda? Claro que pode. Eu gostei muito da Marina também. Ela me ensinou a tocar o bife. É mesmo? É. É. Tão, tão. Tão, tão. Tão, tão. Tão, tão. Tão, tão, tão. Tão, tão, tão. Tão, 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 tão. Tchau, mãe. Tchau, pai. Agora vocês podem ficar aí, se beijar e até dormir na cama da mamãe como era antes. Vai para a cama, vai. Ela está linda mesmo, não? Tá. Está tão parecida com você. As coisas estão se complicando, não é, João? Tão. As coisas estão muito complicadas, muito mesmo. Eu fui levado à força para São Paulo e falei com o capo da organização. O chefe? É. Eu falei com ele. Eu conheci o Zé.